Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Há duas semanas chegou aos cinemas o novo filme da Marvel, Thor, Amor e Trovão, que traz o Chris Hemsworth junto com Natalie Portman novamente, só que em sua nova versão do MCU, entregando tudo como poderosa Thor. Ao lado dela temos a querida Tessa Thompson entregando tudo também como a poderosa Valkyria, aquela que, além de liderar a nova Asgard aqui no planeta Terra, também entrega tudo durante a batalha do filme contra Gorr, aquele que quer aniquilar a vida de todos os deuses. Tirando toda essa introdução maravilhosa que faz muitos fãs ficarem verdadeiramente apaixonados pelo novo filme do Thor, temos Taika Waititi, que é o diretor desse filme, assim como foi de Ragnarok, e que já havia dito que entregaria um tom diferenciado para esse filme do Thor. Um pouco mais de comédia, um pouco de cores, muita música e descontração. Ele disse que as aventuras do Thor mereciam, mais uma vez, serem entregues de forma leve para todo o seu público e fandom espalhado pelo mundo inteiro. Afinal de contas, o Thor tem fandom de todos os tipos, e não apenas aqueles óbvios dos quadrinhos que ainda buscam pelas histórias originais da Marvel no cinema. Só que como nem tudo no mundo da Marvel são flores, claro que tem polêmica e todo mundo do Twitter, e quando eu digo todo mundo é óbvio que não é uma questão de bolha, mas a gente trabalha com hipérboles na internet, está reclamando que Thor é ruim, e principalmente está reclamando que a bilheteria está uma verdadeira bosta, colocando em xeque tudo aquilo que a Marvel construiu nos 10 anos de MCU. A gente sabe que está rolando polêmica das séries, está rolando polêmica de CGI, está rolando polêmica de Miss Marvel, e óbvio que ia rolar polêmica de Thor. Afinal de contas, 2022 é o ano da polêmica da Marvel, e eu estou aqui para trocar uma ideia com você sobre o que é verdade, e o que é um pouquinho de exagero dos haters da internet sobre esse assunto. Bora lá? Para a gente começar é importante alinhar alguns fatos, que são relevantes aqui para a gente caminhar bem nessa conversa. Tudo que eu vou falar aqui mistura um pouquinho de fatos, informações reais, dados de empresas que monitoram dados, ou seja, empresas preocupadas em te informar dados, aquilo que faz com que você depois desenvolva suas linhas de pensamento. Então, eu também farei a mesma coisa. Eu pegarei esses dados, compartilharei com vocês falando, olá, jovem, isso aqui é um dado. Depois, vou desenvolver a minha linha de pensamento. Dados e pensamentos, dados e opiniões, são coisas completamente diferentes. É importante que a gente tenha esse conhecimento de base aqui para continuar essa conversa. Dito isso, é fato que a bilheteria de Thor foi inferior à bilheteria de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Os dois filmes da Marvel foram lançados no cinema esse ano. E é mais fato ainda que a bilheteria desses dois filmes foi inferior aos outros filmes da Marvel. E quando a gente pega aí, por critério de aproximação, o último lançamento antes de Doutor Estranho foi Homem-Aranha. E é complicado a gente querer comparar uma estreia, por exemplo, de Homem-Aranha, que trouxe ali, além da continuação do Multiverso, elementos que eram bem claramente para chamar o fã para o cinema. Como trazer os outros dois Homens-Aranhas do passado da gente para esse mesmo filme, colocar todo mundo na mesma tela para ter aquele fanservice explodido, generalizado na sala do cinema. Então, não dá muito para comparar com Homem-Aranha. Mas se você pegar para comparar também com o final da saga dos 10 primeiros anos do MCU, você tem ali Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que, convenhamos, são bilheterias extremamente injustas de colocar em comparação numa balança, porque era o final de uma grande saga e estava todo mundo esperando por isso mesmo. E ainda mais depois de Guerra Infinita, que morreu todo mundo, a gente queria saber o que Kevin Feige ia fazer com esse bando de defunto de herói que a gente queria que voltasse e não fosse mais defunto. Voltou uma parte, outra parte não. Mas a gente está aqui trabalhando isso ainda internamente para superar as perdas. Quando se estreia um filme da Marvel nos cinemas, o que você espera é que todo mundo corra desesperadamente para assistir. Pelo menos era assim, antes da pandemia. E eu não estou falando só dos filmes da Marvel, eu estou falando de todos os filmes que, nesse momento, estão sendo levados ao cinema. E tem vários motivos para a gente entender por que as pessoas estão segurando a onda, principalmente aqui no Brasil, para sair de casa, ainda mais quando você tem filhos. Ou seja, quando você precisa ir ao cinema pagando ingresso para pelo menos três pessoas, torna-se um pouquinho complicado considerando a atual economia do nosso país. Tirando vários fatores econômicos e sociais e, principalmente, empregatícios. Sabemos que estamos passando por uma crise bem séria aqui no Brasil. A gente também tem o fator streaming, que acaba sendo um pouco mais em conta quando se trata de uma família com várias pessoas. E o curto prazo? E a gente não pode esquecer que as próprias empresas, os próprios estúdios, estão trabalhando essa janela de cinema para o streaming de uma forma muito mais curta. Então, realmente, as pessoas estão escolhendo ir ao cinema, assistir os seus filmes favoritos e, quando se trata de herói, assistir os seus heróis favoritos. Thor nunca foi aquele herói que liderou a Marvel nos cinemas e que levou legiões de fãs para assistir. Lá no primeiro e no segundo filme, Thor tinha um tom mais sombrio, mais pesado, um pouco mais dark. E apresentava um herói bem clássico, que conversava muito com os quadrinhos, que fazia muito sentido para aquela época porque, convenhamos, nos primeiros cinco anos de MCU, a Marvel realmente conversava com o fã tradicional dos quadrinhos. E foi esse fã que acabou sendo o responsável por apresentar os heróis da Marvel e esse grande universo do MCU para novos fãs, netos, filhos, sobrinhos, afilhados, todas as crianças e os adolescentes que não conheciam essas histórias e que passaram também a ficar apaixonados pelo universo da Marvel. Depois, nos últimos cinco anos dessa grande primeira fase do MCU, a gente teve essa conclusão da narrativa da Marvel. E isso chamou a atenção comercialmente das marcas do mundo inteiro, que fez com que quase acontecesse uma grande força-tarefa do mercado para levantar a Marvel para um patamar absurdo e intocável e inatingível por outros estúdios e outras empresas. Todo esse movimento de mercado fez a Marvel se tornar a empresa que todo mundo hoje admira e cobra. Todo mundo quer um novo 10 anos de MCU. Todo mundo quer um novo Thanos. Todo mundo quer um novo Vingadores Ultimato. Todo mundo quer ver sentido em tudo que a Marvel lança e quer exatamente a mesma qualidade que eles entregaram naquela dupla de sucesso chamada Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mas aí eu venho para quebrar as suas emoções e dizer que isso não vai acontecer, pelo menos não agora. A Marvel está iniciando uma nova fase. e nessa nova fase eles pretendem entregar representatividade. Abre um parênteses aqui para a galera que grita o tempo inteiro, mas quem lacra não lucra. E eu venho te dizer que lucro é aquilo que te dá dinheiro para além do que você precisa para pagar as contas e meus anjos, a Marvel está ganhando dinheiro para além do que precisa para pagar as suas contas. E por isso, ela está fazendo o que a Netflix fez por muitos anos. Eu não vi ninguém aí do outro lado reclamando não. ela está entregando quantidade para tornar mais massiva a forma com que ela conversa com todas as pessoas. Eu não via ninguém reclamando quando, por exemplo, a gente tinha um padrão no cinema da Marvel com Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América e vários outros heróis que são extremamente performáticos dentro de um estereótipo apenas. Era uma repetição de plot, uma repetição de trama e uma repetição de jeito de ser e estar na tela do cinema que agradava especificamente um público só. Preciso falar? Preciso falar. O Homem Branco Hétero Cis. Esse cara saía sempre muito feliz do cinema ao assistir os filmes da Marvel. Mas nem só de Homem Hétero Branco Cis vive o mundo. E aí veio a nova fase da Marvel. E talvez seja por isso que alguns novos conteúdos da Marvel não estejam agradando tão massivamente assim a população que consome cinema e streaming. Então vamos falar sobre isso. Existe uma polêmica que saiu recentemente na internet sobre as empresas e os profissionais de CGI. A parte mais gráfica da história e toda aquela parte computadorizada que completa cenários e faz os efeitos visuais acontecerem e tudo mais. E a insatisfação deles com a Marvel principalmente com a tratativa toque de caixa do que eles estão fazendo agora. Eu realmente entendo que essa seja uma polêmica super válida. Não estou desmerecendo de forma alguma. Mas uma empresa tem as suas decisões. e eles decidiram entregar conteúdos a toque de caixa. Isso vai ser bom a longo prazo? Claro que não. E é por isso que eles não vão fazer isso a longo prazo. Isso é uma decisão pontual da empresa nesse momento porque eles precisam correr atrás do prejuízo. De dez anos em que eles decidiram focar apenas em um tipo de público e esquecer o restante do mundo inteirinho que, pasmem, é muito maior em quantidade do que o público com que a Marvel estava conversando até então. Então toda essa narrativa que eles estão entregando agora é sim uma entrega comercial a toque de caixa porque as pessoas precisam se ver na tela. Precisam se sentir representadas. E todos esses filmes chegarão, obviamente, por conta da quantidade de orçamento, da quantidade de distribuição com uma qualidade inferior ao que todo mundo estava acostumado. O que quase ninguém imaginou, mas na verdade imaginou sim porque se você presta atenção no mercado de entretenimento você sabia que isso ia acontecer, era que as pessoas que estavam acostumadas com aquela altíssima qualidade das produções da Marvel fosse ficar pessoalmente chateada e mais que aquele público que estava conversando com a Marvel desde o seu início também fosse ficar chateado e falar Marvel, eu quero ver um brucutu fortão quebrando pedras e prédios em Nova York e não uma menininha de origem muçulmana correndo pelas ruas e brincando de fazer magia como se você estivesse, sei lá, enfiando mutantes ou inumanos ou qualquer narrativa que você tenha inventado de trazer agora para o MCU. Da mesma forma que esse público falou lá no início de 2021 que não estava nem um pouco afim de ver a Wanda sair da caixinha de poderosa, vilã do universo dos super-heróis que toma esporro do Homem de Ferro para uma mãe chata que fica com superpoderes se tornando o que? A maior poderosa de todos os caos do universo? Chato! Não era isso que essa galera queria ver. Então a gente tem que lembrar que a Marvel está num processo de transição e essa transição demanda dinheiro porque eles precisam fazer a transição corretamente para não deixar ninguém de fora. Portanto, seu bolso vai ser impactado com isso porque se tem uma coisa que fã chateado sabe fazer é boicotar. E é isso que está acontecendo de várias fontes diferentes. Lembrando que eu não estou aqui de forma alguma defendendo maus tratos ou abusos ou prazos bizarros que a empresa possa estar fazendo com profissionais do CGI ou empresas de CGI. Eu estou aqui falando apenas da reação do público e como se impacta na arrecadação financeira de uma empresa e do sucesso e relevância de uma empresa na internet principalmente. Nunca estarei defendendo maus tratos a qualquer tipo de profissional. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não agradou todo mundo. Eu, inclusive, fui uma pessoa que reclamei bastante do filme Tem Vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Você pode ver lá toda a nossa opinião sobre esse filme e principalmente sobre a participação da Feiticeira Escarlate que foi prometida muito depois de VandaVision. Foi entregue quase nada que filme no cinema. E agora Thor trouxe a narrativa de uma Jane Foster super poderosa que tem uma curva de crescimento e drama muito gigantesco no filme. E ao lado dela uma Valkyria que é uma grande líder e que questiona bate de frente com o poderoso Thor filho de Odin aquele que ninguém poderia questionar ou disputar minimamente sua força e articulação de falar com o seu povo asgardiano. E tudo isso acontece maravilhosamente bem no filme do Thor e algumas pessoas não acharam tão legal assim esse tipo de mudança na narrativa do poderoso Thor. Além disso tem uma cena que ficou bastante polêmica em que o Thor dá a entender que ele ficou um pouquinho apaixonado ali pelo personagem do Chris Pratt líder dos Guardiões da Galáxia e aquilo ali acabou deixando muita gente insatisfeita muita gente que nesse momento a gente sabe que não é o público-alvo com o qual a Marvel está conversando com esse tipo de cena dentro desse tipo de filme então a gente precisa entender quando a gente reclama de algo que não foi feito pra gente a gente está gastando nosso tempo e energia se não foi feito pra gente não era nem pra gente julgar o público-alvo daquela cena provavelmente gostou e aí veio a fatídica notícia que está abalando o coração de muita gente Thor teve uma péssima abertura de bilheteria no cinema e aí vem aqueles outros fatores que eu queria falar também além de todo o boicote ideológico que tem muita gente fazendo tem a questão financeira do rolê a gente não está falando só de Brasil esse grande boicote aconteceu no mundo inteiro nos Estados Unidos também essa queda da bilheteria de Thor aconteceu também lá nos Estados Unidos e aí agrega aqui várias interpretações e argumentos também como por exemplo Thor não é o herói favorito de todo mundo ele tem um público muito nichado e muito específico Taika não é o diretor favorito de todo mundo ele tem um humor muito específico e muito nichado então é compreensível que um filme tão específico que converse com um público tão específico não leve legiões de pessoas aos cinemas assim e aí com o fator financeiro a gente lembra que um streaming custa 30 reais por mês e que esses 30 reais para você assistir 300 pessoas na sala da sua casa quantas vezes você quiser em algumas situações acabam se tornando ali um programa prioritário em comparação com o cinema hoje em dia gente é muito complicado você ter que decidir entre cinema e streaming a gente aqui o tempo todo pondera também e eu tenho certeza que você do outro lado se tem um pouquinho de bom senso com a economia do nosso país e com o salário que bate na sua conta no final do mês você também faz essa conta e essa conta precisa bater então nem tudo é tão simples como o hater da internet diz para você como o polêmico criador de conteúdo gosta de falar dizendo que ninguém gosta de Thor não existe o conceito ninguém da mesma forma que não existe o conceito de todo mundo esses são conceitos absolutistas que fazem com que a gente enxergue que a nossa bolha é a única coisa que existe no mundo quando na verdade não é então vamos tomar cuidado com essas notícias e principalmente vamos tomar cuidado com os julgamentos que estão sendo feitos e as discussões que estão sendo plantadas na internet para a gente perder o nosso tempo e não olhar para o lado que a gente realmente tem que olhar o lado em que a Marvel decidiu conversar com todo mundo e levar todo mundo para a tela do cinema e do streaming da melhor forma que ela pode fazer nem sempre agradando todo mundo mas com certeza agradando o público com o qual ela está a fim de iniciar aquele diálogo então comenta aqui o que você achou de Thor Amor e Trovão pode comentar o que você achou de Miss Marvel e de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura o importante é que todos nós tenhamos a partir de agora alguma cena algum herói algum conteúdo da Marvel que a gente se enxergue e acredite como sendo a nossa voz naquele mundinho também muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final comenta aqui o que você achou desse conteúdo não esqueça de deixar o seu like e de apoiar o nosso trabalho estamos com um projeto no Catarse de apoio a criação de conteúdo aqui no YouTube e no Instagram e queremos contar com a sua participação também eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado junto com o link do vídeo em que comentamos o que nós achamos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura beijos e até a próxima tchau 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 Tchau